Caiam fora, zilas idiotas. Estão me causando problemas. Azulcilla é a... Puxa, mas que simpáticos animais. Apreço as pessoas que gostam de animais. Gostou. Essa cachorra azul é minha. Azulcilla não ser cachorro, é verdade não ser meu dono. Puxa. Ela até fala. Ah, é um tipo de cachorro falante. Sou dono de alguns desses. Elas são da raça zila idiota. Sabe, adoro essas criaturas. Cococilla é a esposa do marido. Ah, ah, ah. Peraí. Você se casou com um cachorro. Não ligue. Essa raça de cachorro diz muita besteira. Quero saber que história é essa de leão marinho. Aqui não se permite animais. Ah, sabem como são essas crianças dizem cada lorota. Nossos filhos são educados e não dizem mentiras. Mal educados isso sim. Vivem incomodando pessoas decentes. Vamos sacudir o bundão. É a dança da buzanfa. Que porra é essa? Ela está bêbada. Foi o cão que botou pra nós beber. Porra, a piranha que arrumou para a suruba é uma baranga. E trouxe um veado. Vocês duas são um par de lésbicas indecentes. Relaxa, tia. E venha cair de boca na minha periquita. Puta merda. Linda. Onde já se viu uma coisa dessas? Chamar a lesbos de lésbica. Ora, mas ela não é mesmo. Como é que é, Braulino? Isso não é coisa que se diga na frente dos outros. Claro. Com a fama do pai e uma mãe assim não é à toa que esse menino se comporte assim. Como é que é? Sou uma pessoa decente. Oh, sim, só uma mãe decente leva seu filho para um lugar cheio de mulheres peladas. Olha, vamos deixar tudo isso pra lá, certo? Eu não posso deixar que chamem você de lésbica. Não liga. Sabem como são essas jovens garotas? Mas mãe, eu fiz algo errado. Não, filhinho. Você é um anjinho avantajado.